eu acho que a gente tem que entender que eu creio né que nós não nós sempre tivemos na humanidade agora tá no momento mais intenso as atividades de artesania de artesão e o que nós temos na periferia é isso na tema ou o sujeito que compra um automóvel faz esse investimento para prestar serviço de Uber etc isso é uma uberização pessoal chama que é muito ruim porque a empresa que ganha o dinheiro que é a Uber não acaba não assumindo o risco nenhum nem pela compra do patrimônio nem pelo uso dele nem pela manutenção todo o custo é do motorista que trabalha 18 horas por dia para ganhar muito pouco nós precisamos avançar no mundo inteiro no direito dessas pessoas agora tem outra atividade que é de vista e é empreendedorismo e é muito lícita e justo que em tempos de desemprego conjuntural e estrutural como nós passamos hoje no Brasil e no mundo o pessoal que precisa o pessoal de classe média baixa ou o pessoal pobre etc acabe produzindo atividades de artesanato que é a antiga função do artesão que produz doce produz produtos de isso é aquela atividade natural de mercado o mercado nós temos que lembrar o fenômeno pré-capitalista capitalismo se caracteriza pela universalização da mercadoria não pelo mercado mercado é um fenômeno que existe eu diria desde esse macro modelo de de vida que nós temos desde a revolução agrícola a grande revolução da história humana né esse negócio de revolução soviética aminuim perto do que foi a revolução agrícola o ser humano por conta do fim da glaciação ali pelo fim do do mesolítico começo do neolítico né neolítico se caracteriza pela revolução da revolução agrícola o vamos dizer a sua intensificação da glaciação leva os grandes animais a migrarem ou morrerem né o ser humano precisa mudar sua dieta né então precisa de um lado caçar pequenos animais isso leva aí cada vez mais se utilizando da linguagem simbólica né intensamente intensificando o uso da de uma linguagem simbólica você produzir uma flecha precisa reproduzir o triângulo um barco preciso semicírculo é nesse período que nas pinturas rupestres começaram a aparecer as primeiras vamos dizer símbolos geométricos né representados ali quer dizer o uso da imaginação da abstração é lindo isso eu acho e a gente precisou desse tipo de divisão abstrata que a projeção de futuro para poder reproduzir a natureza na agricultura e com isso aumentar nossa dieta de grãos e frutos etc só que isso gera consequências nós passamos pela primeira vez até então você matava o mamute na caça e dividia com base na força física o mais forte ficava com filé mignon do malu mamute o mais fraco com o colchão duro mas todo mundo comia na comunidade né com a produção agrícola nós passamos a ter excesso de riqueza excesso de produção perdão de riqueza isso começa a colocar um problema quem é que vai ficar com excesso de produção né então um dos mecanismos que você tem para compor a dieta do grupo é você se produz laranja tem excesso de produção de laranja você troca com o pessoal que produz peixe que tem excesso de produção de peixe mas tem uma questão quem é que vai se apropriar disso então surge surge o que é para mim a semente das relações políticas e econômico-políticas né você passa a ter que surgir duas grandes figuras e que é o líder da tribo e o mágico né que cria ideologia que faz as pessoas se submeter ao líder da tribo porque a força física e biológica já não é suficiente para poder submeter as pessoas a essa chefia mas nessa troca o que eu falei aqui é o mercado mercado vem daí mercado é muito é milenarmente são milênios então foi de 12 mil anos atrás quer dizer então mercado não é um fenômeno como as pessoas imaginam próprio do capitalismo né ele é um mercado ele é um fenômeno talvez próprio da humanidade a gente sempre que tenha a China tá mostrando aí como é possível construir um socialismo aí do jeito deles meio autoritário não gosto dessa dessa parte vamos dizer do produto lá mas tem uma parte muito eficiente ali que tá funcionando vamos dizer um processos de socialização mínima com o mercado né então o mercado não é algo que 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 seja propriamente capitalista então e aí você desenvolver o mercado nas necessidades sociais é algo que inerente ao humano eu não tenho emprego eu não tenho uma forma de trabalho que me remunere de jeito adequado então eu vou começar a produzir doce a vender roupa fazer as coisas que precisa fazer naquela comunidade que eu pertenço isso é é natural do ser humano e a gente tem que a gente como esquerda entender isso de uma forma acolhedora e não achar que isso a gente tem que mais do que acolher a gente tem que proteger essas formas de comércio mercado o estado tem que ser um agente fomentador desse tipo de mercado e protetor dos agentes desse tipo de mercado então eu não tenho dúvida mas nós estamos falando do pequeno comerciante do pequeno dono da venda o meu avô era um jeito que veio da imigração pobre para trabalhar na lavoura lá da Espanha e eu como era o único da comunidade que sabia ler e escrever acabou virando depois o dono de uma venda e ficou com aquele armazém a vida inteira né e isso é um mecanismo legítimo das pessoas sobreviverem não tem nada a ver com um direito de propriedade esse monstro não é nada disso não estão falando de propriedades de meio de produção no sentido dos meios estruturais de produção da sociedade nós estamos falando desenvolvimento de atividades de mercancia que nesses momentos são e eu acho que a gente deve apoiar e o estado tem que ter política para isso né agora efetivamente o que tá vendo e que é muito grave na minha opinião e isso é que nós precisamos criticar com intensidade é o processo desconstituinte dos direitos trabalhistas e sociais perfeito esses direitos trabalhistas